Eu vou fazer a janta, se ela não quiser vir comer sopa quente com linguiça e com carne com salsicha, então ela não vai vir para o almoço, eu acho. Só eles vão comer sopa com salsicha e carne, porque é muito gostoso, sempre faz isso com legumes e calço, e eu também lavo eles, porque eles são quem quis alimentar ela, aí ela foi na lança, o que você quer de olho, eu to assistindo mamãe, mas eu vou fazer o almoço, vem, mamãe, não, não quero nunca, vem, 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 a mamãe vai pegar você e aí 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 Olha pra mim o que eu vou falar, olha pra mim o que eu vou falar, você, você tem a hora do amor, se você não quer jantar, eu pego agora pra você, porque você não tá esperando bem, né, doente, né, então amanhã você vai ter que acordar muito, então a gente vai voltar lá no hospital bem perto da nossa casa, e pronto. Você tá convertido em maravilhoso, mamãe, você acha que eu vou falar logo? Vai filha, a Kevin não entende o que você falou, Kevin deixa ela deitar, eu coloquei você aqui.